e como vai amigos tudo bem é tô aqui no meio do meu milharar ao milharar ó e vai dar milho demais a conta é pamonha é milho assado é milho cozido é bolo de milho é milho com milho milho sem milho vai dar milho demais bom o que eu quero dizer o seguinte dois meses atrás hoje vai fazer dois meses eu plantei umas muda de mamão feio mas muda feia de judeado dentro de umas garrafinhas pet feia demais da conta tá e aí o senhor aí o antônio caldeira perguntou pra mim depois mostra o resultado das muda feia é vou mostrar o resultado das muda feia você sabe que ela ficou bonitinha e as mudinha feia de mamão ficou bonita e eu vou mostrar aí para vocês vejam o resultado das muda feia vamos lá e é vamos ao encontro das nossas muda feia de mamão aí essas folhagem de rastela nada se joga fora rastela faz essas montanhas aí ó montanha esses monte de folha depois desses monte de folha aí vai para compostagem nos pés de limão cravo com bastante limão limãozão bonito tem mais limão para o meio aqui eu nunca pudei esse pé não viu gente e tá com bastante limão ó tem bastante limão tá carregadinho aqui para o meio ó e tá com muito limão eu não posso não deixar a natureza seguir o seu caminho é aí ó tem mais limão aqui mais limão lá lá para o meio tem limão meus limão cravo isso aqui faz um suco bom demais da conta mais umas moitinha de que a gente gente rastela vou deixando aí vai poder ser depois jogo no pé das plantas outra moitona aqui é olha os meus mamão feio aí como é que tá bonito ó rapaz era o tiquinho era isso aqui gente ó era um tiquinho do chão olha só como é que tá é que eu jogo um adubo muito especial neles né aí você vai perguntar que adubo que você joga para esses mamão em dois meses ficar desse jeito vou falar para você esterco e água é difícil né esterco e água tem um botejamento no pezinho dele é esterco e água isso aqui era o mais judiadinho de todos ele tá um pouco menor mas olha só e por minha sorte né eu falo de vez em quando o pessoal falar mas muda de mamão macho e não dá mamão é ruim ó para mim eu acho sorte veja aqui ó ó ó e vai tá carregado esse mamão macho aqui ó tá soltando muito brotinho ó que beleza eu falo sorte porque uma plantação aí de 100 pés de mamão se tiver uns três mamão macho é sorte porque para fazer essa polarização das folhas né precisa ter uma mão macho para isso se não tiver uma mão macho como é que faz né aí aqui ó das quatro mudinha feia gente ficou grande ficou bonita o talo dela que era era uma era fininho olha só engrossou ficou chique demais da conta é por isso que eu falo é nunca subestime aquela mudinha feia que ela vai dar bons frutos é isso aí gente ó a gente curtindo aí a natureza quem gosta de plantar olha aí ó você quer mamão macho vai dar tá dando fruta vai dar fruta não flor né mas flor bonita é bom as abelhas curtam isso aí também tá cheio de abelha aqui valeu então é isso aí ó se inscreva no canal curta dessa opinião um abraço lá em bom tem o caldeira que perguntou lá mostra o resultado aí ó o resultado tá aí minhas mudinha feia tá crescendo tá bonita tá sadia e tratada com a com é esterco e água valeu até uma próxima gente tchau